Ligeiramente surpresa para a gente falar a respeito desse tema aí que são os flashcards. Deixa eu entrar aqui no Instagram também. Vamos fazer um bate-papo e eu quero que vocês me digam aí o que vocês acham sobre esse tópico. Eu vou escrever aqui no Instagram também, como eu botei aqui. Você usa flashcards para estudar? Me conte. Oi pessoal, tudo bem? Conta para mim. Ok. Vamos prender esse comentário aqui pronto. Então pessoal, essa live que eu estou trazendo aqui, ela é uma live como vocês já devem saber. Quando eu começo a fazer live, eu faço várias lives seguidas durante vários dias e é isso que eu vou fazer também aqui nessa sequência. Dessa vez eu vou tentar fazer uma coisa diferente, eu vou tentar fazer lives em vários horários diferentes, porque muita gente fala para mim que não pode ir num horário, não pode ir num outro horário. Então eu vou fazer agora essa semana e na semana que vem eu vou testar fazer lives de manhã também, tá? Tem dias que não vai dar para eu fazer, provavelmente, mas eu vou tentar aparecer o máximo possível aqui para vocês. Então fiquem ligados aí, é mais ou menos nesse horário de 9 horas, eu vou tentar entrar durante a manhã, é 9, 9 e meia, né? E aí Milton, tudo bem? O Milton está ligado na internet 24 horas, cara. Toda vez que eu entro aqui na live, o Milton está aqui. Acho impressionante. Então, eu quero falar para vocês, gente, a respeito do uso do flashcard. Teve gente aqui que já falou que usa flashcard, eu quero que vocês sejam específicos para mim. Como vocês usam flashcard? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de flashcard, isso eu estou sendo boazinha, né? Geralmente eu falo, odeio flashcard, odeio flashcard, mas é uma coisa que eu sei que muita gente usa. E tem muita gente que fica muito zangada comigo quando eu falo que eu não acho flashcard bom de usar. E aí eu quero abrir essa discussão com todos vocês, porque eu quero entender exatamente como vocês usam o flashcard. para eu fazer um comentário em porquê eu acho isso bom e porquê eu acho isso ruim. Porque, na verdade, tem alguns jeitos que eu falo, ah, ok, vou usar flashcard, tudo bem. Mas algumas pessoas usam flashcard de um jeito que eu acho um pouco perigoso. E não acho que vai ajudar, pode até atrapalhar os estudos de vocês. Bom dia, Elisa, tudo bem? Milton perguntou aqui se ainda vamos ter a live de noite, sim. Ainda vamos ter a live de noite, sim. Vai ter a live de noite, sim. Eu só estou fazendo um teste aqui com a live. Eu vou mandar a live para a galera, vamos avisar que eu não entro normalmente, né? Aqui nesse horário. Vamos avisar o povo que está rolando live. Está rolando live agora. Aqui, deixa eu avisar a galera. Live agora, pessoal. Enquanto isso, eu só quero comentar o seguinte. Quando eu estudava japonês na universidade, eu tentei aplicar flashcards com, tanto com frases, como com palavras soltas. Mas eu acabei percebendo que esse tipo de estudo não me ajudava muito no longo prazo. Então, eu acabei deixando um pouco de lado essa questão do flashcard. E justamente por isso também eu quero entender como vocês estão usando flashcards hoje em dia. Principalmente assim também. O Rian Kun aqui no Instagram comentou que ele usa com frases prontas. Então, você faz como? Você pega, você coloca a frase em japonês. E a frase em português embaixo é isso que você faz. Em português e em japonês embaixo é assim que você faz. Eu acho que se você faz desse jeito, isso é para você lembrar o quê? Rian, me ajuda. Quando a gente faz flashcard, eu acho que a gente tem um objetivo específico, né? Deixa eu puxar essa luz para mais perto de mim também. Vou aumentar. Minha cara está muito escura aqui. Eu acho que quando a gente faz... Fio, vem cá, fio. Pronto. Eu acho que quando a gente faz flashcard, a gente faz flashcard com um objetivo específico em mente. É geralmente para decorar a palavra, né? Eu acho que a maioria das pessoas que usa flashcard, usa flashcard para decorar a palavra, né? Mas no caso, você está fazendo com uma frase inteira. Uma frase inteira. Qual o seu objetivo com esse exercício de fazer flashcard com a frase inteira? O Rian, Rian, que comentou aqui. Minha pergunta é pelo seguinte. Se o seu objetivo é decorar, mais ou menos assim, como se usa essa frase, por exemplo, se você faz uma frase assim, Se você faz uma frase assim, você coloca a tradução, eu vou ao supermercado, você pensa assim, eu vou colocar isso para eu lembrar como é que eu digo, como é que eu vou para algum lugar, né? Se você está com esse objetivo específico, eu acho que é um pouco perigoso, porque você praticar dessa forma, você não vai estar realmente montando a estrutura. Você vai estar simplesmente olhando para um exemplo, né? Você simplesmente vai estar olhando para um exemplo. Mas se você quiser fazer igual, se você quiser fazer uma frase similar, na verdade, para dizer, perdão, para dizer que você vai para algum lugar, você talvez não saiba fazer só porque você colocou, só porque você colocou, digamos assim, a frase em japonês e o português embaixo. Não é só porque você colocou isso que você vai conseguir lembrar depois como é que se monta. Porque para você conseguir montar frases, você precisa montar as suas próprias frases. Se você usa o flashcard, por exemplo, para você, depois você pega essa frase, né? Aí você vê a frase, aí você tenta montar frases novas na sua cabeça. E por aí vai. Se você está fazendo isso, eu acho bom. Mas se você não faz isso, se você simplesmente olha, se você simplesmente olha para a frase, ah, isso significa isso. Ou então, essa frase aqui, a tradução é essa aqui. Você está, eu acho que você está gastando muito tempo, porque demora, né, para estudar com o flashcard. Demora um pouco. Você precisa gastar um tempo fazendo o flashcard e ainda vendo e depois revisando. É um tempo muito grande que se gasta estudando usando o flashcard. E se você simplesmente olhar para o flashcard e, tipo, a confirmar o que você já sabe, ou ficar forçando palavras novas na sua cabeça, sem prática, só com o flashcard e só com o flashcard, eu acho que é um pouco de desperdício de tempo. É um pouco de desperdício de tempo, porque você, no final das contas, não vai absorver muita coisa. Eu acho que, assim, quando você usa flashcard, tem um grande perigo de você simplesmente se conformar com o que você está fazendo e parece que você está estudando muito, sabe? Quando você monta um baralho, né, de cartas, de flashcards, e você começa a ver e você estuda durante, sei lá, uma semana, uma hora por dia, você olha os flashcards e você se sente muito realizado, né? Você se sente, assim, ah, nossa, estudei a beça, né? Mas, no final das contas, será que você está ajudando mesmo nos seus resultados? Você tem que olhar os seus resultados para ver, sabe? Se você está mesmo fazendo a diferença. A impressão que eu tenho com a minha experiência como estudante e como professora é que os flashcards, eles têm que ser usados com técnicas específicas, sabe? Se você ficar simplesmente só olhando o baralho, eu acho que é um pouco perigoso. O perigo é você achar, se sentir realizado, porque você pensa, uau, estudei a beça hoje. E, no final das contas, você simplesmente não absorver tanto quanto você acha que absorveu, né? Aí, aqui, o Iriano comentou, eu tenho que montar minhas frases? Sim, isso é o ideal. Isso é o ideal. Tanto que, quando me perguntam, assim, Mônica, me dá uma dica para eu aprender mais o vocabulário. Eu nunca falo flashcard. Eu nunca falo flashcard. Por quê? Porque flashcard é uma coisa que eu acho que deixa você um pouco viciado em achar que você está rabafando no estudo e, na verdade, você não está tendo resultados, nem está medindo seus resultados. Eu sempre peço para a galera tentar montar prazos. Tente montar suas prazos. Se você está usando o flashcard como uma ferramenta para fazer outra coisa também, aí eu acho bacana. Mas, se não for isso, se for só o flashcard por flashcard, eu acho que fica faltando. Fica faltando um pouco. Acaba faltando mesmo. Deixa eu ver aqui os exemplos que a galera mandou. Deixa eu ver. O Sebastião, aqui, no Facebook, ele comentou que usa flashcards para decorar palavras. Então, exatamente essa palavra que você falou, decorar, é a palavra-chave. Porque quando a gente decora, a gente pode esquecer depois. A ideia de decorar é você lembrar para algum objetivo, né? Por exemplo, você tem que fazer uma prova e aí você decora as coisas da prova, né? Você decora as coisas da prova. Isso não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado para você fazer isso. Só que depende de para que você está estudando. Se você está estudando no japonês para fazer uma prova, eu acho que os flashcards podem ser uma boa. Eu realmente acho isso. Porque você precisa decorar, exatamente decorar, muita coisa, muitas palavras, num curto espaço de tempo. Por exemplo, vai vir aí a prova de proficiência. A prova de proficiência em Nirromba Noreuské. Só para o N5, eu tenho até um livro aqui para a casa do meu lado. Só para o N5, você tem que saber mil palavras, né? Mil vocábulos. Isso é bastante coisa, né? É um livrinho assim. Então, se você vai fazer a prova e você precisa lembrar de muitas palavras, o que você tem que fazer justamente é tentar enfiar o máximo de palavras na sua cabeça possível para no dia da prova você saber que você conseguir passar. Então, para isso, flashcard é muito bom, para decorar a palavra, porque você está decorando realmente. Agora, depois que a prova passar, você vai sofrer um efeito amnésia, porque você vai esquecer tudo aquilo que você estudou. Tudo não, mas uma porcentagem grande vai fugir da sua cabeça, porque simplesmente você jogou um monte de informação aleatória na sua cabeça para você aprender para fazer a prova. para você saber, aliás, não para você aprender, para você saber para fazer a prova. Você aprende de verdade quando você internaliza e utiliza essas palavras aos poucos, ao longo do seu, da sua caminhada estudando japonês. Então, se você tem um objetivo que é passar numa prova, você tem que enfiar muito conhecimento na sua cabeça para passar. Mas passar na prova não significa que você vai lembrar tudo o que você estudou para a prova. Eu acredito que todo mundo sabe disso no fundo da alma, sabe que isso é verdade. Porque a gente já estudou muito para muitas provas na nossa vida, na escola, para passar para um trabalho específico, para uma vaga de emprego, para passar em provas de proficiência por aí, de diversos idiomas. Eu acredito que todo mundo já passou pela experiência de estudar que nem um condenado, que nem uma condenada, fazer a prova, passa na prova e aí depois não lembra das coisas direito. Isso é uma coisa bastante curiosa. Por que isso acontece? Isso acontece porque realmente rola esse efeito quando você simplesmente joga essas informações na sua cabeça, muita informação, muita informação que você não usa, que você não vai usar para ter um objetivo específico, que é fazer essa prova. Uma vez que você cumpre esse objetivo, o seu cérebro não tem mais utilidade, não tem mais serventia para essas palavras que você aprendeu. Vamos usar o exemplo do japonês, prova de proficiência e usar flashcard para decorar as palavras. Então, para vocês passarem na prova, para vocês fazerem a prova, aprender muita palavra em pouco tempo, eu recomendo o flashcard sim. Porém, vocês têm que estudar sabendo que vocês estão fazendo esse investimento de tempo, vocês estão fazendo esse investimento de tempo por causa, por causa simplesmente da prova. É para a prova. Depois que a prova passar, vocês provavelmente vão esquecer. Vocês provavelmente vão esquecer dessas palavras todas. Se vocês sabem disso, tudo bem. Mas vocês têm que estar cientes que isso acontece. Porque a coisa mais chata é às vezes a gente ter, assim, a vontade de aprender japonês e quer estudar, quer aprender, quer estudar para aprender de verdade, não quer ficar esquecendo, né? E no final das contas, estuda, estuda, estuda e não consegue guardar a vocabulária na cabeça, né? Gente, deixa eu fazer um pedido para vocês. Quem está assistindo agora, se puder deixar um like aqui na live, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram aqui, se puder mandar um coraçãozinho para mim, ajuda a essa live espalhar para outras pessoas. Quem puder mandar um coraçãozinho, eu agradeço o pessoal do YouTube, do Facebook também, quem puder dar um like aqui na live, eu agradeço. E também, gente, para vocês que estão agora, podem não ter ouvido o que eu falei no início. No início, eu falei para vocês que nós vamos ter uma nova oficina do Candi. Essa nova oficina do Candi vai ser dos dias 18 a 22 de outubro, agora, no final do mês, e vocês já podem se inscrever. O link está aqui na descrição das lives, no YouTube e no Facebook, e aqui no Instagram, o link está na bio para vocês se inscreverem, ok? Deixa eu ver aqui os comentários da galera. A Fata do Japão fez um comentário interessante. Eu acho interessante fazer flashcards para decorar as aspas, ele colocou as aspas, para decorar gramáticas do N2 e N1. Normalmente, aquelas gramáticas ruins de usar e aprender. Sabe o que eu acho? Eu acho que essas gramáticas do N2 e do N1 não é flashcard que você tem que fazer. Eu acho que você tem que fazer é a tabela de gramática. Sabe que eu já comecei a fazer uma tabela de gramática do N2 e do N1? Porque o problema do N2 e do N1 é que começam a vir umas gramáticas muito parecidas umas com as outras. Inclusive, tem um livro muito bom de gramática. Será que eu vou pegar? Eu vou pegar. Paga no instante. Já volto. Espera aí. É um livro muito bom. Esse aqui. Que é o... É o... Esse é do N1, né? Tem de todos os Ns. Não é isso aqui. Esse livro. Tem tanta gramática parecida que eles colocam as gramáticas parecidas tudo no mesmo capítulo. Aí é interessante que você consegue comparar. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver um bom exemplo. Por exemplo, aqui no capítulo 9 tem aqui condição. Joken. São estruturas gramaticais que falam de condição para o acontecer, né? Aí tem uma, duas, três, cinco construções diferentes. É... Tular e vá. Tara, cara. Tara saigo. Tara, dara saigo. Yô, de lá. Tem várias assim, né? E aí, eles colocam tudo no mesmo capítulo. Isso é interessante porque você pode comparar essas gramáticas umas com as outras. Mas eu não vejo como o flashcard possa facilitar. Parece um pouco complicado. Porque quando você entra nessas gramáticas o problema disso é que tem coisas específicas que você tem que usar. Por exemplo, qual verbo você vai encaixar? Qual forma do meu negócio? Qual forma da palavra? Vai ser de choque? Vai ser fuzuque? Vai ser o quê? Né? Você tem que saber o que você vai encaixar. E você tem que entender qual é a diferença de nuance. O que que torna essa estrutura muito específica? O que que torna essa estrutura muito específica? Qual é a diferença dela pra outra estrutura? Você tem que ficar ligado nisso. E eu acho que isso é muita informação pra colocar no flashcard, sabe? Eu não sei vocês. Eu acho muita informação. De verdade. Eu acho que flashcard, no seu âmago, na sua... A ideia de você usar o flashcard é papum. Sabe? É papum. Pá, 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 pá. Próximo. É pra você brincar de rolê na russa com o seu cérebro, né? O flashcard. E quando você coloca muita informação no flashcard, é a mesma coisa que você começar a ler um livro, sabe? É a mesma coisa que você começar a ler alguma coisa muito longa. E aí perde o sentido do flashcard, né? Então, eu acho que pra você usar... Fazer estudos de gramática, o ideal é você ter tabelas. É uma página, imagina, uma página. Gramática tal, significado. O que que você tem que encaixar? Frase de exemplo, sabe? Uma coisa assim, imagina. As gramáticas mais parecidas, os pontos gramaticais, né? As estruturas gramaticais mais parecidas, uma embaixo da outra, assim, pra você ver... Em japonês fala que é hitoboran, né? Quer dizer que você consegue ver de uma vez. Você bate o olho e você entende, como se fosse um gráfico, né? Então, se você tem uma coisa dessas, você já consegue verificar melhor, né? Você consegue ver melhor a diferença dessa pra essa, é isso aqui, pronto. E aí você tem as frases de exemplo pra ver o negócio sendo aplicado. Eu comecei a fazer isso, eu tenho que continuar fazendo essa tabela, porque vai ser muito útil pra humanidade, depois que ela estiver pronta. Deixa eu ver mais comentários de vocês, gente. Deixa eu ver... Heier falou que decorou várias palavras com o suco douro. Que tem 1.200 cartas no Anki. Isso é muito legal. A questão que eu penso também, quando a gente fala de memorizar palavras, é você conseguir utilizar essas palavras quando precisar. Eu acho que o Anki é bom pra você realmente memorizar palavras, mas ele não te ajuda a usar essas palavras. No sentido de que você pode até conseguir entender as palavras. Mas você vai conseguir usar como você precisar, nem todo mundo. Porque tem algumas pessoas que são muito geniais. Tem algumas pessoas que são muito geniais. Eu tenho uns alunos que são assim, uxi, muito geniais. Você ensina a palavra uma vez e a pessoa já aprendeu pra vida, assim. É chocante. Mas nem todo mundo é assim. Então, você tem que ver o que realmente funciona pra ti. Realmente o que vai te ajudar. O flashcard, pra você memorizar palavras, simplesmente não vai funcionar pra todo mundo. Principalmente, sabe? Se você tá pensando, será que eu devo usar flashcard? Eu acho que você tem que tentar usar. E aí depois você vai verificar uma pequena coisa. Se você acha um porre usar flashcard, você não deve usar flashcard. Por que que eu digo isso? Porque você não precisa de flashcard pra aprender palavras. Você não precisa de flashcard pra aprender a usar palavras. Você deve usar flashcard com moderação se você gostar do esquema de flashcard. Se você acha divertido montar os baralhos e rever e olhar, você deve. Mas com moderação. Por quê? Porque, como eu falei no início, você pode achar que você tá abafondo no estudo e, na verdade, você não tá aprendendo direito. Porque você tá só jogando um monte de palavras na sua cabeça que você não tá usando e depois você vai esquecer. E depois você vai esquecer. Então, presta atenção no que tá acontecendo. É muito importante você ter a noção do que tá acontecendo contigo, com o seu estudo no momento. Pra você conseguir fazer isso, você tem que se testar, né? Você tem que tentar ler coisas, tentar usar coisas. Não só tentar lembrar a palavra solta. Ai, como é que eu digo mesmo, como é que eu digo mesmo, sei lá, estrada? Ah, por suco do ouro. Ah, estrada, por suco do ouro. Mas quando você precisar falar de verdade essa palavra pra alguém usar, você vai lembrar? Talvez sim, talvez não. Vai depender. Mas você tem que se ligar se realmente tá te ajudando isso ou se você tá tirando do seu tempo que você deveria tá fazendo outras coisas, né? Deixa eu ver aqui. Comentários. Teve gente aqui que falou. O Kenny falou. O Kenny Satoro falou. Então, eu não devo usar flashcards. Você não gosta, né? A Miriam comentou aqui no Instagram. Eu monto flashcards, mas nunca uso. Então, é porque você, provavelmente você não tem interesse em ficar fazendo esse tipo de revisão. Mas tem que ver uma coisa, Miriam. Às vezes você simplesmente tá com preguiça de fazer qualquer atividade. Aí é foda. Aí você precisa notar o que tá acontecendo, né? Deixa eu ver aqui. O Milton perguntou. Mônica Sensei. Então, Mônica Sensei. Qual seria a forma mais assertiva de aprender? Então, eu sempre acho que a melhor forma de você aprender vocabulário, aprender kanji, é você utilizar e escrever. As pessoas ficam doidas comigo porque eu fico falando que você precisa ter um caderno. Você precisa ter um caderno. Você precisa escrever japonês, língua japonesa. Se você é um estudante de japonês e você não tem um caderno, pelo amor de Deus, vai na papelaria agora e compra um caderno pra você estudar japonês. Porque você não tem como estudar só por aplicativo. Você não tem como estudar só vendo vídeo no YouTube. Você precisa de um caderno que você escreva. Você precisa escrever. Se você não está escrevendo, você está cometendo um grande erro. Você precisa escrever. Por quê? Porque a língua japonesa é uma língua muito diferente da nossa. Você precisa dar... Sabe qual é? Sabe quando eu vejo? Desculpa, eu vou fazer uma comparação. Quando eu vejo as pessoas estudando japonês sem ter um caderno, eu fico imaginando que você está querendo... Você nunca nadou. Você não é nadador profissional, mas você quer encarar uma piscina olímpica e você vai nadar pela piscina olímpica com os braços amarrados. Sabe? É isso que eu sinto quando eu vejo uma pessoa que quer fazer isso. É impossível? Cara, não é impossível você atravessar a piscina com os braços amarrados. A galera nada sem braço até, né? Você, você pode. Mas se você nunca fez isso, para que você vai dificultar a sua vida? Tem necessidade de você dificultar a sua vida? Você quer facilitar o seu estudo o máximo possível, certo? Se você quer facilitar o seu estudo, então você tem que fazer as coisas que vão te ajudar, não as coisas que vão te atrapalhar. Por isso, compra um caderno. O caderno é baratinho, o lápis é baratinho. Você não precisa comprar um pincel boladão para escrever em japonês com a tinta boladona e o caderno quadriculado boladão de quadradinho. Não precisa de nada disso. Você só precisa de um caderno, um lápis, uma borracha. Só isso. Se você tiver isso, se você começar a tentar escrever as suas próprias frases, faz um pequeno diário. Escreve assim, uma palavra que aconteceu no seu dia. A Miriam acabou de escrever isso aqui, nossa, ó. Eu e a Miriam, conexão total aqui. Ela escreveu aqui. Eu tentei praticar fazendo um diário, mas eu fico pensando se é o certo. Já que não tem alguém que possa corrigir o que eu escrevi. Aí acaba que eu posso estar aprendendo errado. Então, você pode estar escrevendo coisas erradas, aliás, é 100% de certeza que você está escrevendo coisa errada. É impossível que você esteja escrevendo tudo certo. Por quê? Porque você está aprendendo, né? E errar faz parte do processo, né? Deixa eu tirar esse comentário aqui. Como você está aprendendo, errar faz parte do processo, Miriam. Então, quando você estiver fazendo o seu diário, você não pode ter medo de errar. Você tem que fazer o seu diário de boa, assim. Fala o seu diário de boa. Não tenha medo de errar. Por quê? Qual é o objetivo do diário? Você manter um diário em japonês. Quando eu falo diário, não é para você escrever uma página inteira, todo dia, assim, cheia de japonês. Isso é muito difícil, né, gente? Vamos combinar. Até quem é muito bom no japonês tem dificuldade de sentar a bunda para escrever alguma coisa com uma caneta ou um lápis, assim. É uma dificuldade tremenda hoje em dia. A gente que agora está nos braços dos aparelhos digitais, né? A gente é muito preguiçoso. Então, é muito difícil. Não estou falando para vocês fazerem isso. Escreve uma frase, duas frases por dia, vai. Você, antes de dormir, pega o seu diário e escreve duas coisas que você fez hoje em japonês. Hoje, eu fui na casa dos meus pais. Tanto faz, escreve, escreve. Com isso, você vai conseguir o quê? Você vai buscar se expressar em japonês. Você vai pensar. Se você já sabe como escreve o que você quer escrever, você vai praticar. Se você não sabe, você vai buscar aprender. E aí, você vai praticar e vai conseguir aprender várias palavras. Várias palavras. Você vai errar? Com certeza. Essa é... Eu só tenho duas certezas na vida. Que todo mundo vai morrer um dia e que você vai errar muita coisa quando você escrever seu diário em japonês. Mas não interessa. Não interessa que você vai errar. Tipo, foda-se. Por quê? Ninguém vai ver. É teu diário, sabe? E você vai estar praticando o vocabulário que você já sabe. Se você não sabe, você vai pesquisar o vocabulário para escrever uma frase que vá. Uma frase. No fim de um mês, isso vai fazer uma grande diferença para você. Vai fazer uma diferença muito grande para você fazer isso. Eu convido vocês a fazerem isso. Aliás, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui. Que tal se vocês começarem a fazer isso nos stories de vocês? É interessante fazer, na verdade, no seu caderno porque eu quero que vocês escrevam, né? Você escreveu Hiragana, você escreveu Kandi, é bacana. Mas se vocês têm muita alergia a caderno... Se vocês têm muita alergia a caderno, muita alergia a grafite... Se vocês não querem comprar nada para escrever... Vocês podem usar o que vocês têm à mão para serem criativos. Vocês podem pegar e começar a escrever a história de vocês. Desafio uma frase por dia. Qualquer coisa assim. E aí, se alguém vier falar para vocês... Ah, isso está errado. Na verdade, é tal coisa. Vocês aprenderam, cara. É uma correção de graça. Não precisa ter medo de errar. Por quê? Porque o objetivo desse exercício... Não é você acertar tudo 100%. O objetivo desse exercício é... Mudar o seu modo de pensar. Para você pensar em japonês... Ajuda a fazer essa mudança. E ajudar você a aprender vocabulário naturalmente. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O Jonathan Yoshiasso até comentou aqui. Foi assim que eu aprendi o japonês. Eu todo dia escrevia palavras que escutava. Depois buscava no dicionário ou no próprio Google Tradutor. Mas você criava as suas frases, Jonathan? Fala para mim. Deixa eu ver meus comentários aqui. No YouTube e no Facebook. O diário é super interessante. Meu amigo que estudou na escola do Japão comentou comigo. Minha sensei mandou eu ter um diário e escrever. Pois assim aumentaria o vocabulário e aprendi. Total isso. Porque se você faz isso, você bota para fora o seu conhecimento. Isso é linguajar de estudante, de... De estudante... De como é que é a palavra, meu Deus? De metodologia de ensino. É o input e output. Você tem que botar para dentro. Mas você tem que botar para fora também. Se você não botar para fora, você tem que fazer um círculo. O círculo tem que girar a parada, né? O conhecimento tem que girar. Tem que entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Então, você tem que ler, assistir, escutar. Mas você tem que falar também. Você tem que escrever também. Isso faz grande diferença no seu aprendizado. Faz uma diferença tão grande. Vocês não têm nem noção. Deixa eu ver aqui o que a galera comentou. Ah, mais um dos comentários aqui do Fatos do Japão. Se as pessoas soubessem que mesmo os japoneses erram, e os fluentes em japonês também erram com frequência, com certeza. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Eu erro coisas também. Galera erra bastante. Por quê? Porque ninguém é o supremo dono do conhecimento, gente. Ninguém é o supremo dono do conhecimento. Acontece muito das pessoas acharem que elas vão pagar mico, ou que não vai dar certo, ou porque tem muita vergonha de tentar usar o próprio conhecimento. Como eu falei, as pessoas deixam um monte de conhecimento entrar, mas não colocam nada para fora. E isso faz diferença no aprendizado. Isso faz muita diferença no aprendizado. Então, quando as pessoas deixam de usar o que elas sabem por medo de errar, você simplesmente está perdendo a oportunidade de aprender mais rápido, e melhor, e aprender muito mais coisa. Simplesmente porque você está com medo de errar. Não tem medo de errar. Nós falamos português fluente porque nós somos nativos de português. Mas, assim, a gente erra português direto. A gente erra português direto. Ah, mas ninguém liga porque todo mundo fala assim. É, mas é um erro. Por que você liga para esse erro e para o outro erro você não liga? A gente tem que se ligar nisso, gente. Tem que prestar atenção nisso. Gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem na oficina do Candi. A oficina do Candi, gente, vai ser... Quem já participou da oficina anterior sabe como é que é a oficina do Candi. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu não deixei... Eu não deixei compartilhado antes, então vai ficar meio zoado primeiro, mas... Vocês vão entender. A oficina do Candi, gente, é um evento online gratuito que vocês podem participar se inscrevendo. É só se inscrever. O link está na descrição da live aqui no YouTube e no Facebook. Aqui no Instagram, o link está na bio. Aqui na bio do Instagram, se vocês forem. A bio é a descrição, né? Aqui do nosso... Do nosso perfil da Fala do Japonês. É só você clicar. E aí você vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar o seu e-mail. Quando você colocar o seu e-mail, você vai receber na sua caixa de e-mail um e-mail de confirmação. Você tem que clicar no link de confirmação para você estar ok. Depois que você fizer isso, aproveita e entra no grupo de WhatsApp do evento da oficina do Candi. Que por lá eu também vou passar várias informações e também vou passar avisos sobre as lives, tá? Essa live aqui eu nem cheguei a avisar lá, mas as próximas eu vou avisar. Pelo menos no início do dia, eu vou dizer para vocês que horas vão ser as lives, tá? Eu vou falar. Vai ter live tal hora, tal hora, tal hora hoje, gente. Porque eu quero fazer mais ou menos umas três lives por dia dessa vez. E tem dia que eu não vou poder fazer de manhã, tem dia que eu não vou poder fazer na hora do almoço, você sabe, vai ser assim. Hoje eu vou fazer os três horários, tá? Hoje eu vou fazer, fiz agora as nove, vou fazer também as uma hora da tarde e vou fazer que horas de noite? Deixa eu ver. Minha agenda, peraí. E vou fazer hoje, hoje segunda, às oito horas da noite, tá? Então, pessoal, o que vocês puderem participar, participem, coloquem as duas perguntas. Eu vou gastar a minha garganta essa semana falando com vocês, conversando com todos vocês. Se eu não li o comentário de vocês, peço desculpas que não dá tempo de ler todos. Me deixem uma mensagem aqui pelo Instagram que eu vou retornar vocês o mais rápido possível. Vou me esforçar para retornar todo mundo o mais rápido possível, tá bom, gente? Estou vendo aqui os comentários. Jonathan falou aqui que criava as frases em japonês. A Renata disse que vai colocar em prática o negócio do diário. Beleza. E o Jonathan disse que em dois anos de Japão, o básico eu já falo, até que fluente. Pelo menos os japoneses conversam, dizem que falam, você fala bem, né? É porque você tenta usar, né? Você não tem medo de errar, Jonathan. Isso é importante. Beleza. O Milton já está dizendo que vai participar e que vai melhorar a sua garganta desde já. Valeu. Valeu. Ela ainda está bem, ela ainda está bem. Valeu. Fatos do Japão. Você, parabéns. Adoro seu canal. Gosto muito do que você explica sobre mim. Muito obrigada. Novamente, gente, quem não deixou o like, por favor, deixa o like aqui. Isso me ajuda demais. Vocês não imaginam. O quanto me ajuda. E eu espero que vocês possam participar da live às uma hora da tarde. Nessa live, às uma hora da tarde, eu vou trazer para vocês questões de Kandi, tá? Eu vou trazer questões de Kandi para a gente resolver junto. Beleza? Espero que vocês possam participar. E se inscrevam na Oficina do Kandi. O link está aqui na descrição das lives, no YouTube e no Facebook. E no Instagram, está na bio. na Oficina do Kandi, que é um evento gratuito. É online. Vocês só precisam se inscrever. Vocês vão ver como é que eu faço para ensinar os meus alunos o meu método para que vocês possam aprender a ler os Kandis. Para que vocês consigam ler os textos sem furigarar. Sem precisar da coelhinha. Beleza, gente? Eu vejo vocês, então, na live de uma hora da tarde. Eu vou dar um tchau aqui para o pessoal do Instagram primeiro. Tchau, tchau, gente. Otsukarei-sama. E eu vou dar um tchau para vocês aqui no YouTube e no Facebook. Vejo vocês às uma hora da tarde. Beleza? Depois do almoço, quando está todo mundo com sono. Tchau, tchau.